Neste sábado, a quinta edição da Feira Donas em Chapecó, na região oeste aqui de Santa Catarina. Esse evento é destinado para mulheres empreendedoras do município, então se é o seu caso, fica ligado porque a gente vai saber mais sobre isso. Inclusive a entrada é gratuita e o Bastos agora vai falar para você de Chapecó um pouquinho mais sobre esse evento. O que seria esse Donas Chapecó? Explica para a gente, Bastos. É isso aí, Marister. É uma feira voltada exclusivamente para mulheres que são empreendedoras, valorizando inclusive essas mulheres moradoras aqui da cidade de Chapecó. Tu já falou, a entrada é de graça, ela vai acontecer das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, no Hotel Lang, bem aqui no centro de Chapecó. O objetivo dessa feira, Maria, que deve reunir mais de 30 expositores e palestras também destinadas para o conhecimento e crescimento pessoal e profissional das participantes, viu? A gente está acompanhando algumas imagens de edições anteriores dessa feira para ter um pouquinho de noção do que o pessoal vai esperar aí nesse sábado. Agora pela manhã eu conversei com uma das organizadoras e ela vai contar mais detalhes para a gente sobre a expectativa para a realização da quinta edição desse sábado. Acompanhe. A gente precisa valorizar e intensificar muito os pequenos negócios, as pequenas empreendedoras, aquelas que estão iniciando, que estão começando a sua jornada como empreendedora. Então a feira vem com esse objetivo, divulgar o nosso negócio local, divulgar nossas empreendedoras. A gente tem produto, a gente tem serviço, a gente tem terapias e olha só, isso é interessantíssimo e o público precisa estar ciente. Uma das coisas muito importantes que a gente traz para a feira é a possibilidade de aumentar o conhecimento. Então a gente traz palestras. Então você pode vir aqui, você pode aumentar o teu nível de autoconhecimento e o teu nível de conhecimento. E essa feira também, viu Maria, ela tem um cunho todo social porque não é cobrado o ingresso, mas a organização pede para quem for prestigiar que leve um quilo de alimento não perecível e tudo que for arrecadado vai ser destinado para as associações aqui de Chapecó. Maria, voltamos ao estúdio. Muito bom Bastos, obrigada, viu você que é mulher empreendedora ou quer se tornar uma mulher empreendedora, está aí a chance. Donas, a feira Donas de Chapecó. Obrigada pela sua participação. Vamos para o intervalo?